The new with the old, with the old, with the new A nova escola junto com a bela escola Verdadeira escola, verdadeira escola Sou negro sim, não tenho vergonha não Veja a abolição que eu luto Luz, 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 o planeta luz É luz sobre nossas cabeças A minha cor não deve influir no nosso amor Porque o negro é nascido da flor Vai e diz a ele Que a cor da pele é limpa demais Vai e diz a ele Que a cor da pele é limpa demais Sou negro sim, não tenho vergonha não Veja a abolição que eu luto Luz, 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 o planeta luz É luz sobre nossas cabeças A minha cor não deve influir no nosso amor Porque o negro é nascido da flor Vai e diz a ele Que a cor da pele é limpa demais Vai e diz a ele Que a cor da pele é limpa demais Vai, com medo sim, não tenho vergonha não Tens de abolição Que eu luto Que eu luto E a cor da pele é limpa demais